As mudanças na Assembleia Legislativa do Amazonas para o ano que vem já começam a se desenhar. O panorama adiantado da nova legislatura aponta para um aumento da base aliada do governo. Em 2015, a Assembleia Legislativa terá 10 novos deputados. A renovação chega quase à metade e traz mudanças expressivas no panorama político do Estado. As eleições dividiram a casa em três blocos muito bem postos e o PMDB foi protagonista desta divisão. No entanto, para a legislatura de 2015, a casa deve mais uma vez ficar bipolarizada, ou seja, a oposição deve minguar. E o PMDB, que hoje faz papel de oposição, deve mesmo seguir para a base aliada. Quem prevê o retorno do PMDB à base do governo é Josué Neto. Reeleito e o mais bem votado nessas eleições, o deputado pelo PSD acredita que a conjuntura é óbvia. A nossa relação com os colegas do PMDB e de demais partidos como PP, PT, sempre foram de muita cordialidade. Relação de uma forma muito educada, muito transparente, sempre muito respeitosa. Logo após as eleições, o quadro da nova Aleã trazia 14 deputados aliados e 10 de oposição. Mas o comparativo só se aplicava ao contexto das coligações. Na prática, a oposição era bem menor e para 2015 deve reduzir ainda mais, ao menos sob a avaliação de Marcelo Ramos, que deixa a Assembleia. Olha, eu penso que a oposição vai ter certas dificuldades. Primeiro porque a tendência é ela encolher. Nós tínhamos três deputados de oposição, eu perdi o mandato. Pela orientação geral do PSB, o novo deputado do PSB, o ex-prefeito Serafim, vai ser um deputado da bancada do governo. E a oposição terá apenas dois deputados, Luiz Castro e José Ricardo. Óbvio que dois no meio de 24, isso gera dificuldades ainda maiores. Com a palavra, o PMDB. Marcos Rota, uma das principais lideranças do partido, segue para a Câmara Federal, mas sinaliza. Eu acho que os parlamentares que aqui estarão, a partir da próxima legislatura, haverão de votar aquilo que será benéfico para a sociedade. Quando o governo enviar para essa casa projetos e mensagens com esse aspecto, com esse objetivo, eu não tenho dúvida de que terá o apoio do PMDB. Vanderlei Dallas, reeleito, não nega a possibilidade de aliança. Sabemos que não devemos fazer oposição só por fazer oposição. Nosso posicionamento aqui vai ser de fiscalizar o governo, analisar o que está acontecendo e fazermos aquilo que for melhor para a população do estado do Amazonas. Com os ventos favoráveis, as primeiras mudanças já aparecem. Uma delas é no comando da CEPRÓ. Sidney Leite, líder do governo na casa, deve ocupar o comando da pasta. Eu creio que nós não teremos dificuldade, tendo em vista que a base do governo aqui é a maioria. E até porque nós temos na figura do governador José Mello uma pessoa que é intrinsecamente ligada e conhecedor da gestão pública estadual. E que com certeza vai mandar projetos para essa casa de interesse da coletividade. A saída de Sidney é um indicativo positivo para o PSD. Isso porque quem assume no lugar dele é Mário Bastos. O partido deve se confirmar na liderança da casa. E a bancada evangélica também vai se manter com dois representantes. A dança das cadeiras produz fortalecimento do governo na Assembleia. E principalmente, a garantia de governabilidade na casa. A maioria das mulheres tem complicações durante a gestação aqui no Amazonas. Isso tem feito crescer o número de cesarianas. Existem duas maneiras de ouvir esse choro. A forma mais saudável e de rápida recuperação é a natural. O parto normal. Eu vim, eu já estava tendo ela na entrada já. Daqui aí, eu corri e já fui para a sala de parto. Dez minutos, normal. Ela já estava saindo, mas o braço dela estava engatado. Aí fizeram um corte. Ela nasceu. Jasmine nasceu de parto tradicional, sem complicações. Um alívio para a mãe que vai sair da maternidade em 24 horas. Mas nem todas têm a mesma sorte. A gente indica o parto normal por ser a via natural. Mas claro, se ela tiver alguma complicação que impeça, né? Por exemplo, um feto macrossômico, a mãe é diabética. Ou a mãe está numa crise hipertensiva, está tendo uma crise de eclâmpsia, um quadro grave, tem que interromper, não dá para esperar. Então, aí a via vai ser, na maioria das vezes, a via alta se ela não estiver em trabalho de parto. Com o Matheus não teve jeito. Deu nove meses e nada. A família esperava o parto normal. A avó acompanhou tudo, torceu, mas a única saída foi a cirurgia. Mas na hora do nascimento da criança não foi nada do que a gente esperava. Que ela começou a perder líquido, não veio as dores, a dilatação e o que ocorreu. Foi uma cesariana, assim, de... As pressas. Porque ele já estava sem líquido e já estava correndo risco. Com a Adriana foi igualzinho. Preferia normal pela recuperação, que é melhor, né? Mas não consegui dilatar, então foi cesárea após 24 horas de entrada na maternidade. Mas tem casos complicados, como o de Natália. Ela ainda está em recuperação. Teve um parto difícil, resultado da gravidez de risco. Porque eu estava perdendo líquido e também porque eu não posso ter normal. Tenho cardiopatia. A Fernanda também não teve escolha. Eu fiz cesariana porque a minha placenta não estava passando nutrientes para o meu bebê e ela não estava crescendo. Outro agravante é a idade da mãe. Quase aos 40, Urânia passou pelo segundo parto, 19 anos depois do primeiro filho. A escolha pela cesariana teve outro motivo. Eu passei agosto e setembro praticamente todo deitado, de perna para cima. Aí eu... Uma escolha. Praticamente foi uma escolha. A minha médica queria que eu estivesse normal, mas aí eu optei para ser cesáreo e também eu queria fazer uma laqueadura. Aí para fazer todos os dois ao mesmo tempo. No Amazonas, o número de partos normais caiu 9,2%. Nessa maternidade municipal, entre janeiro e setembro deste ano, foram 104,8 mil nascimentos naturais contra 115,5 em 2013. 10,7 mil partos normais a menos. Mas, segundo a direção da maternidade, apesar da queda nos números de partos normais, a situação ainda não é preocupante. Porque estão dentro do nosso processo de trabalho. Se a gente fizer uma análise até o final do ano e fizer um comparativo com os números do ano passado, e esses números forem superiores ou inferior a 5%, aí nós vamos procurar a ver quais são os complicativos, quais são os determinantes que chegaram para que isso acontecesse. Para diminuir as complicações e garantir o parto natural, é importante seguir as recomendações do médico durante o acompanhamento pré-natal. A decisão certa pode aproximar ainda mais mãe e filho. Um presente para quem espera tanto tempo para ver ele assim, de pertinho e saudável. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internética por aqui, muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho